Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível! O segredo dos profissionais, pedals competitivos e modo turbo. Com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controles no Mercado Livre, links na descrição. Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! E uma coisa que muitos jogadores esperavam já faz tempo acontecer, o Thanos vai chegar pro Battle Royale no formato de uma skin. A Epic Games lançou uma nota misteriosa no Twitter, dizendo que ele é inevitável. Muitas pessoas na hora perceberam aí que isso poderia se tratar de um teaser do próprio Thanos, então eles lançaram a seguinte nota no Twitter. O universo precisa de correção, participe do campeonato do Thanos para ter a chance de ganhar o traje Thanos e o acessório para as costas Manopla do Infinito, inspirado no filme Vingadores Ultimato da Marvel Studios, antes do lançamento na loja. E eles também lançaram uma nota inteira no blog deles com outros detalhes, que são os seguintes. Ele é inevitável. Três anos após o lançamento do seu modo por tempo limitado no Fortnite, Thanos chega à loja de itens pela primeira vez, a partir do dia 26 de junho de 2021, às 9 horas da noite aqui no Brasil, pelo horário de Brasília. Ou seja, ou seja, daqui a dois sábados, no dia 26 de junho, Thanos chega na loja de itens. Você pode entrar na batalha com o Tita Louco e até equipar o acessório para as costas Manopla do Infinito, inspirado no filme Vingadores Ultimato da Marvel, completo com as 6 joias do Infinito. Chame sua dupla e participe em até 10 partidos durante 3 horas para fazer o maior número de pontos. As melhores equipes de cada região receberão a skin e a mochila do Thanos, inspiradas no filme Vingadores Ultimato. Todos que fizerem pelo menos 8 pontos vão receber de graça também o spray Thanos Observa. Observações, a Epic Games Informa pode levar alguns dias até que o prêmio seja concedido para todos os jogadores. Então o campeonato do Thanos vai ser um torneio aí acontecendo no formato de duplas, você pode jogar com o seu parceiro acumulando aí pontos e então conseguindo a skin do Thanos. O modo ranqueado funciona da mesma forma, liga aberta, liga dos competidores e liga dos campeões, divisões 1 a 4 na divisão aberta, 1 a 3 na liga dos competidores e dos campeões. A cada eliminação você ganha pontos também, você tem o sistema de colocações nesse torneio também. Você ficando em segundo lugar, em uma partida ganha 36 pontos, ganhando uma partida 42 pontos, cada eliminação 1 ponto, terceiro lugar 32, quarto 30 e assim por diante conforme vocês veem aí nessa tabela. Lembrando a mesma dica que eu dou para todos, tá bom? Tentem chegar até o último círculo de tempestade vivas. Quanto mais longe você chega na partida, mais pontos de colocação você ganha, que com certeza vão ser maiores do que um ponto que você vai conseguir caso você elimine um oponente. Mesmo porque quando você tenta ir atrás de kill, você tem muitas chances de ser eliminado também. Então finalmente, depois de tantos anos de espera, desde o primeiro modo por tempo limitado do Thanos que a gente já suspeitava que a Epic Games poderia pôr uma skin dele dentro do jogo, afinal a gente já tem diversas skins de heróis e vilões também, o Thanos tá chegando. E para todos que achavam que o Thanos não chegaria por ele ser uma skin gigante, pois é, a Epic Games realmente colocou a skin dele no jogo, e a gente pode conseguir ela através desse campeonato aí de farma grátis, ou também a gente pode conseguir comprando na loja de itens do jogo. Lembrando que a Epic Games vai disponibilizar aqui por região de servidor uma quantidade de skins. No Brasil, os 1050 melhores jogadores vão receber a skin e a mochila do Thanos. Ou seja, se você ficar entre o primeiro lugar ou a colocação de número 1050, você já vai ganhar de graça a mochila e a skin do próprio Thanos. Lembrando que quando você consegue 8 pontos, basicamente jogando uma partida bem jogada, você já consegue um spray grátis, Thanos observa. Então, esses são 3 itens grátis aí que você pode conseguir no campeonato do Thanos. Lembrando, ele tem data marcada para acontecer. O torneio acontece na segunda-feira agora, dia 21 de junho, e a skin dele chega na loja para a gente até sábado, dia 26 de junho. Então, junte a sua dupla e participem, afinal, não custa nada e conseguir a skin, principalmente do Thanos, de graça, com certeza deve ser muito bom. Bom, e além do Thanos, que também vai estar chegando para a gente aí, na próxima semana, através do campeonato ou da loja de itens do jogo, alguns jogadores estão observando que na rádio do Fortnite, um som estranho vem acontecendo. Como esse daqui que vocês escutam. E pelo que parece, a Epic Games pode estar fazendo o teaser de uma skin do Pokémon chegando para o Battle Royale, exatamente. Essa música aí, que começou a tocar em cima de uma música do Festa Royale, parece ser uma das músicas tocadas no Pokémon. Bom, e bom, considerando que no passado, a Epic Games já colocou sons aleatórios aí no rádio do Fortnite, relacionados a outros crossovers que a gente recebeu, talvez esse som do Pokémon colocado em cima de uma música na rádio Royale realmente possa ser um teaser do que vem pela frente. A menos, é claro, que isso tenha sido feito fake aí por algum jogador, somente para lançar uma fake news, digamos assim, de possível collab. Mas, caso isso não seja, escutem bastante aí a rádio do Battle Royale enquanto você estiver em algum veículo. Talvez você, por conta, escute esse som aí. Eu deixo a minha rádio sempre desligada, porque senão eu não escuto os sons do jogo. A gente ainda não sabe se isso vem acontecendo faz tempo, esse teaser aí do Pokémon, ou se esse jogador foi o primeiro sortudo a perceber. Mas, de qualquer forma, comenta aqui embaixo para mim se você já escutou esse som, ou se você acha que não deve ser verdadeiro. Se bem que, considerando todas as skins que a gente já recebeu, Pokémon seria uma ideia muito legal. Afinal, é um desenho muito conhecido, vários jogadores com certeza devem ser fãs do Pokémon, e possivelmente, então, isso poderia se tratar de um bom crossover. Bom, mas o que a gente tem agora confirmado oficialmente é a skin do Thanos dentro do Battle Royale. Uma coisa relacionada a isso também, que com certeza muitos de vocês também já devem ter pensado, é sobre o modo por tempo limitado, Manopla do Infinito. A gente recebeu ele dentro do Battle Royale por algumas vezes, a última vez completamente diferente da primeira que a gente recebeu lá no capítulo 1. Mas sim, o Thanos poderia estar retornando no modo por tempo limitado. Afinal, a gente tem diversas skins da Marvel aí já colocadas dentro do Battle Royale. A Epic Games tem o modo por tempo limitado pronto, e agora a skin do próprio Thanos está chegando na loja de itens do jogo. Ou seja, por que não a Epic Games colocar de volta o modo por tempo limitado da Manopla do Infinito? Isso é uma grande possibilidade e quem sabe a gente pode estar vendo isso acontecer até mesmo no decorrer dessa temporada. Agora comentando a respeito de um bug que vem acontecendo desde o início dessa temporada. Todos vocês já devem ter visto estar acontecendo um bug que quando você entra dentro de um veículo transformado em um objeto, no caso quando um NPC te transforma em um objeto, o veículo que você dirige simplesmente fica se comportando de uma forma completamente estranha. Ontem numa partida eu me deparei com um caminhão completamente bugado dessa forma. E um detalhe, isso é muito perigoso. Se você for encostado por um objeto desse aí, no caso um caminhão, praticamente descontrolado, você vai ser eliminado. E mais, fica até mesmo difícil você acertar os tiros num veículo assim. Então justamente por isso aí, ser um glitch, e os jogadores estarem abusando, a Epic Games deve estar lançando uma correção rápida para esse erro. Outra possibilidade que sempre aconteceu também quando existia algum erro com veículos, é que a Epic Games desabilitasse ou o veículo ou o que causa o glitch no veículo. Então, caso a Epic Games não corrija aí já na próxima terça-feira esse bug dos carros, talvez a Epic Games desative. Ou os próprios veículos, isso também vai incluir os OVNIs, e também eles poderiam estar desabilitando, o que é mais simples é a habilidade do NPC te transformar em um objeto. Mas basicamente então, esse é um glitch aí que a princípio não tem muito sentido, mas quando a pessoa entra num caminhão gigante, e fica se movendo dessa forma, fica difícil você acertar a pessoa. Ela se move mais rápido, e certamente poderia te eliminar caso ela te atropelasse. Então, esse é um bug perigoso, considerando o veículo que a pessoa pode estar utilizando. E por fim, também relacionado a recompensas grátis, assim como o Thanos, a gente tem nos arquivos do jogo uma série de sprays, que a princípio não se encontram liberados como recompensas do passe de batalha, e possivelmente eles vão ser recompensas de algum tipo de torneio ou evento no jogo. O primeiro deles, a tela de carregamento da temporada. A gente tem o emote de futebol chutando, a gente tem o squeezy life, possivelmente uma das recompensas do evento de verão, já que se trata de um suco com um canudinho, a gente tem também o spray do Alien 200QI, possivelmente recompensa extra em algum momento do jogo, e a skin do Panqueco também nesse formato aqui. Tudo isso, então, pelo que parece, três emojis e dois sprays que devem estar chegando pra gente no formato de uma recompensa em algum momento do Battle Royale. Pelo menos considerando que eles não se encontram como recompensas do passe de batalha, mas se encontram como grátis nos arquivos do jogo. Bom, essas daí foram as últimas novidades acontecendo no jogo, lembrando que a gente deve estar recebendo aí muito em breve uma nova atualização, e com essa atualização a gente também deve estar recebendo mudanças no mapa, novas armas e outras coisas legais relacionadas ao tema de agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!